Histórias que habitam nos detalhes, nas pinturas, nas construções e em cada pedaço desta cidade. Peregrinamos até Salvador, na Bahia, para te mostrar que além do mar, essa terra é banhada de muita fé. Uma viagem para mergulhar na história, na espiritualidade, nas curiosidades de diferentes igrejas da capital baiana que ajudam a narrar e se encantar ainda mais pela fé católica brasileira. Nascida e canonizada no Brasil, Santa Dulce dos Pobres dedicou sua vida em benefício dos mais necessitados. O anjo bom da Bahia chegava a disponibilizar até mesmo sua própria casa para curar as feridas e mazelas dos doentes. Conheça agora o Santuário de Santa Dulce dos Pobres. Hoje eu estou num lugar muito especial. Estou dentro do Santuário de Santa Dulce dos Pobres. Ela, que é considerada a primeira santa brasileira. Talvez você pergunte, Carol, mas a gente tem muitos santos no Brasil. De fato, nós temos 37 santos no Brasil, mas Santa Dulce foi a primeira brasileira mesmo, aquela que nasceu em território brasileiro e foi canonizada aqui no dia 13 de outubro de 2019 pelo Papa Francisco. E talvez você pergunte, Thay, o que foi que Santa Dulce fez que a tornou santa? Então, claro que tem a obra de caridade que todo santo faz. No próprio Brasil nós temos alguns santos muito conhecidos, como Frei Galvão, Santa Paulina, mas Santa Dulce brasileira, nascida em território brasileiro, tendo percorrido tantos caminhos dentro de Salvador, que é onde está este santuário. E ela ficou conhecida muito por essa caridade com os pobres. Então, pobres mesmo, aquele pobre que estava ali jogado, que ninguém via, que ninguém acolhia, que ninguém fazia nada por ele, ela pegava, acolhia com a própria veste. Então, a própria roupa de Santa Dulce é vista como algo santo, porque ela acolhia aquelas pessoas nuas, aquelas pessoas largadas, e trazia para dentro da casa dela para curar as feridas, para tratar dessas pessoas. E interessante que ela tinha essa vocação desde cedo, tentou entrar para as freiras, Clarissas, não teve êxito porque o pai dela foi um pouco resistente no início, mas depois ela acabou entrando para o convento e continuava fazendo essas obras de caridade. obras que ela fazia trazendo essas pessoas para a própria casa, para dentro de um galinheiro que é famoso, esse galinheiro onde ela acolhia, porque ela não tinha mais onde colocar as pessoas, e ela foi acolhendo, acolhendo, até que isso foi tomando uma proporção. Ela, como franciscana, pedia a ajuda das pessoas, pedia, esmolava mesmo, para conseguir fazer por esses pobres. Então, ela andava pelo meio dos pobres, pelos bairros mais pobres, nunca, ela deixou de fazer a caridade porque ela não tinha os recursos, ela pedia e fazia isso. E essa obra foi crescendo, foi crescendo, como ela mesmo chama, a obra não é dela, é uma obra de Deus. E para falar um pouco sobre como que Santa Dulce dos pobres se tornou uma santa, eu vim para a sala das relíquias, onde tem uma imagem de Santa Dulce, mas tem uma relíquia de primeiro grau, que é um pedaço do osso de Santa Dulce dos pobres, apesar de que, quando se abriu o caixão, as vestes dela estavam intactas, porque ela acolhia muitos pobres com essas vestes, é o que interpreta a igreja. Mas o que, os dois milagres que foram trazidos, que aconteceu, que vieram a público e que tornaram ela a santa, a primeira santa brasileira, uma foi com relação a um parto que estava acontecendo, onde a mãe estava correndo risco de vida, a família pediu oração para o padre na época e ele pediu a intercessão de Santa Dulce e pediu que a família também rezasse. Portanto, esse foi o primeiro milagre, porque apesar dela estar desenganada dos médicos naquele momento, no dia seguinte, com a intercessão de Santa Dulce, a mulher sobreviveu, teve alta, foi maravilhoso, o primeiro milagre. Mas teve um segundo milagre que foi, de fato, o que a tornou, deixou de ser beata para ser santa. E isso tem a ver com um homem que estava perdendo a sua visão por conta de uma doença, estava visivelmente já o olho deformado, meio fosco, opaco, a gente vê em algumas doenças essa característica. E por intercessão de Santa Dulce, este homem foi curado da visão. Então, este foi o milagre que tornou a santa, de fato, Santa Dulce dos pobres. Então, apesar de toda a obra de caridade, que por si só já faz um bem tremendo, que é algo que todos nós devemos buscar, ela também teve esses milagres, que então hoje podemos dizer, Santa Dulce, rogai por nós. Seguindo o legado de fé e amor de Santa Dulce, a nossa peregrinação chega até a Basílica de Nossa Senhora da Conceição, local que zela por uma relíquia de primeiro grau da Santa Canonizada. Hoje eu quis trazer você num lugar diferente. Vamos começar por um cantinho bem peculiar. Bom, essa peregrinação que eu estou fazendo na cidade de Salvador, na Bahia, hoje, na Basílica e Santuário Nossa Senhora da Conceição da Praia. Aqui nesse lugar onde eu estou é uma capela, como você pode ver, né? Bem ruínas, estilo Roma. Nós estamos aqui, me senti assim bem acolhida. E, bom, é interessante a gente pensar o seguinte, que essa Basílica é uma das primeiras que foram construídas, né? A primeira da Arquidiocese de Salvador, data de 1739, a construção dela. Então, antes do dogma de Nossa Senhora Imaculada Conceição, que veio em 1854. Mas a gente já tinha no Brasil essa devoção se formando, né? Tanto quando a gente olha para a história de Nossa Senhora Aparecida, quanto quando a gente veio aqui. Mas o diferente aqui, nesta igreja, alguns pontos que eu quero destacar para você. Primeiro, esse título, Nossa Senhora da Conceição da Praia, é exclusivo aqui de Salvador. Então, é como o povo chamava Nossa Senhora da Conceição, porque foi trazida uma imagem pelo mar. Então, por isso, da praia. E, aqui dentro, Santa Dulce ficou enterrada. Santa Dulce dos pobres, a primeira santa brasileira. Ficou enterrada por oito anos. Então, hoje, como ela não já está mais aqui, fica a relíquia de primeiro grau, um pedaço do osso de Santa Dulce, que fica aqui exposto para os fiéis. Bom, como o Santíssimo está exposto na igreja, por isso que eu escolhi esse lugar aqui para fazer essa chamada com você. Mas você vai ver as imagens da igreja, porque mostrando respeito ao Santíssimo Sacramento que está exposto e trazendo, assim, algumas imagens mesmo desse santuário, onde você vê esse estilo barroco, que é muito forte aqui na Bahia. Você vê um teto onde a Imaculada Conceição está lá, a mulher do Apocalipse está presente. nesse teto. E uma devoção que nós temos tão forte dentro do próprio Santuário Nossa Senhora de Guadalupe, que é a própria mulher do Apocalipse. Então, uma devoção que fala com os brasileiros. Essa também é a padroeira da Bahia. Muitos sinais para avivar a nossa fé também neste Santuário. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Música Tchau, tchau.